Com mais de dois minutos de jogo, aí o Júnior tentando botar essa bola na área. Angelim tentou sair dominando. Olha o Atlético tentando chegar, ali é grande chance do Atlético, quem sabe agora vai pintar o gol, bateu, é gol! Gol! Gol do Atlético! Gol do Atlético! Éder Luiz, camisa 11! Ele escolheu o canto, ficou cara a cara com o Bruno e só botou para o fundo da rede. Um para o Atlético, zero para o Flamengo. Que início de jogo no Maracanã! Aí o Toró, botou bola na frente para o Léo Moura, ele entrou na área, Léo Moura puxou para a direita, bateu, é gol! Gol! Gol do Flamengo! Léo Moura! Camisa número 2! Um lançamento milimétrico, ele escapa de 2! Puxou para a direita e bateu no canto cruzado sem chance para o Aranha agora! Um para o Flamengo, um para o Atlético Mineiro no Maracanã, Léo Carmona! Dois detalhes, primeiro a saída de bola errada do Thiago Feltro, perdeu a bola, deu o contra-ataque e o gol só nas costas dele. Agora não sei se o Bob concorda, dava para o Aranha chegar. A bola passou em cima da mão dele, né? Tá certo, chute forte, cruzado ali. Agora o Atlético pediu para tomar o gol. Ele toca a bola com Everton, botou no meio, tentou passar, quase, quase que sobra para o Cleberson. O toque mais atrás. Adriano abre a jogada na canhota. Acompanha a marcação por aquele setor direito ali, o Márcio Araújo. Vem o cruzamento na área, chute e o gol! Gol! O do Flamengo! Cleberson! Desempata o jogo no Maracanã! Bateu de primeira no canto entre o Aranha e a trave. Dessa vez, a jogada criada pelo Everton. O toque rápido. Virou direto, bateu sem chance para o Aranha. O Flamengo vira o jogo no Maracanã, Lédio. Primeira participação do Everton, efetiva no ataque. Chegando bem agora, fazendo a projeção para o Cleberson. E o mérito do Cleberson foi... Qual foi? Bater de primeira, não esperar, não segurar a bola. Que a marcação estava chegando. O Flamengo aperta a saída de bola, aperta com competência e rouba, como fez agora. E olha só, hein? A jogada do Everton. Ele vai caminhando, tentando a dividida. Foi para o chão. O Everton, a chance do Adriano. Ele fez o toque para trás. É para o Everton. A chance do gol. Bateu a gol! O do Flamengo! O do Flamengo! Everton! Em duas oportunidades dentro da área. Ele foi usando o corpo. Caiu, jogada normal. Adriano, trabalhou o lance. Ela sobra para o Everton e na saída do Aranha, ele toca novamente. No cantinho para fazer o terceiro gol do Flamengo do Maracanã. Três para o Flamengo. Um para o Atlético Mineiro. E como entrou mal o Marcos Rocha, hein? O Everton é franzindo, ganhou no corpo dele, olha lá. Chega a puxar a camisa do Marcos Rocha. Mas ganha no corpo também. Houve realmente o puxão da camisa. E a defesa do Atlético não achou nada de novo. Agora teve o puxão. É verdade. A passagem pelo Elton Felipe ali foi como se ele não existisse. Olha, o Elton é enorme.